MÚSICA 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 Paz do Senhor Jesus, crianças, sala dos juniores, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando com o tema Conhecendo Mais Sobre Deus. E hoje a nossa lição, ela está, é a lição 4, e é o tema O Deus que Provei. Amém? Antes de iniciar nossa aula, vamos fazer uma oração? Então feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração possa ser grato a Ti, Pai, por todos os Teus benefícios que temos alcançado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Pai amado, neste momento, Senhor, eu venho te pedir que a Tua Palavra, Senhor, venha alcançar, Senhor, o coração de nossas crianças. Venha nos usar como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Que a cada dia as nossas crianças possam, cada vez mais, querer conhecer um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Venha abençoar as nossas crianças. Enche elas com o Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, fala com cada uma de elas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E, se você tiver aí pra essa aula, você pode utilizar aí a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Nós precisamos consultar aí os versículos bíblicos. A minha, ela já está aqui. Você também pode ter aí um caderninho de anotação, pra você fazer as anotações importantes que você achar da aula. Tá bom? Isso é importante. O nosso tema fala o Deus que provê. E o que significa provê? Quando nós procuramos lá no dicionário, a gente vê que provê significa dar auxílio, auxiliar ou socorrer, suprir a necessidade. Então, quando a gente fala que o nosso Deus, ele provê, o nosso Deus, ele suprir toda a nossa necessidade. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele auxilia, ele nos socorre. Então, o nosso Deus, ele provê, ele conhece e sabe, crianças, o que você realmente, você precisa. E, nosso versículo de memorização, ele se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, Então, crianças, nós não estamos livres de preocupações, você tem preocupações, eu tenho preocupações, sua mamãe, seu papai tem preocupações. São variadas as preocupações que nós temos, mas a Bíblia nos orienta, crianças, que nós temos que lançar diante de Deus, em oração, entregar todas as nossas preocupações. Mas, quando eu falo em entregar, crianças, é entregar mesmo, você entrega a ele as preocupações e você descansa, porque você sabe que há um Deus que está cuidando de nós, que cuida de você. É lançar, entregar todas as preocupações ao nosso Deus. Então, vamos ver o versículo duas vezes para memorizar? Vamos lá? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. 1 Pedro 5 e 7, novamente. Entreguem todas as preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. 1 Pedro 5 e 7, amém, crianças? Crianças, explorando as escrituras, as passagens bíblicas que a lição comenta, ela está lá em Êxodo, lá no capítulo 16 e 17. E ela fala de uma história que vocês já conhecem. Mas, antes, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Olha, esse desenho aqui é uma criança reclamando, não é? Fazendo uma queixa, reclamando. Então, você já ouviu algum tipo de reclamações como essa? Olha aqui. Por que não posso ter isto? Todo mundo tem uma reclamação desse tipo? Ou, gostaria de ser mais alto, odeio ser o baixinho da classe. Já ouviu isso também? Ou, por que não posso ter um quarto só meu? Odeio dividir meu quarto com outra pessoa. Não gosto de comer esta comida. Aqui são algumas reclamações, existem várias, né? Não sei se você já ouviu uma reclamação como esta. Espero que você nunca tenha reclamado disso. Mas, isso são reclamações, são queixas. E Deus, Ele não se agrada disso. A Bíblia fala numa história do povo de Israel. Que eles ficaram cativos lá no Egito. Sabe por quanto tempo? 430 anos. Eles foram escravos. Eles foram peregrinos numa terra estranha. Eles estavam num local que não era o lugar deles. E lá eles foram escravos. E fizeram vários tipos de trabalho. E eles apanhavam. Porque escravo acaba, né? Sendo disciplinado, apanhando. Às vezes, sem nenhum motivo. E eles foram muitos e muitos anos escravos ali. Lá no Egito. E lá no Egito, o que significa escravidão? Olha aqui. Situação em que a pessoa não tem liberdade. Então, a pessoa não tinha uma liberdade pra fazer nada. Ela era mandada, obrigada a fazer algumas coisas, né? Alguns trabalhos. Então, ele era uma pessoa escravizada. Ela era acorrentada. Ela era presa. E viveram assim 430 anos. Mas, eles foram libertos. Você conhece, crianças, a história de Israel. Lembra das 10 pragas lá do Egito? Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. E lembra que o rei estava com o coração duro, endurecido. E não queria libertar o povo de Israel. O faraó. Lembra disso? E foi uma praga, outra, tal. Enfim, depois das 10 pragas, houve a libertação. E o que significa a libertação? Ser livre para fazer o que desejar. Então, foram libertos. Então, numa terra estranha, que o povo estava escravizado por 430 anos, eles tiveram a vitória de serem libertos por Deus. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E, aqui está o faraó. Aqui o povo vinha de faraó. Foi a última, foi uma passagem que registra exatamente a libertação deles, né? Então, eles vieram, o mar se abriu, passaram por outro lado da margem e depois o mar se fechou. E muitos soldados de guerras morreram ali, afogados. E ali, aqui foi um marco importante na história de Israel, que foi a libertação deles. Aqui é Moisés e aqui é o povo passando pelo mar. Então, é um momento histórico e especial que mostra a libertação do povo de Israel. Mas, crianças, o povo mesmo vivenciando tantos milagres ali, porque aquelas dez pragas que eles vivenciaram ali e que Deus fez ali através da vida de Moisés, foi muitos milagres. E eles viram com os olhos, com os seus próprios olhos, o mar se abrir. Imagine um milagre como esse você vê e vê o poder de Deus, o tamanho do poder de Deus. Inexplicável. E mesmo assim, o povo lá no deserto, eles estavam reclamando. Iam pra Moisés e reclamavam de uma coisa, reclamavam de outra, se queixavam. Eles não estavam confirando no cuidado de Deus, no Deus que provê todas as coisas. E se queixavam de muitas, muitas situações ali entre o povo. Então, o que significa reclamar, murmurar? Significa resmungar, criticar, reclamar de alguma coisa. Então, murmurar significa isso. Crianças, o povo de Israel, eles estavam se queixando de tudo, de tudo que acontecia lá no deserto. Reclamavam de várias coisas, queixavam, se murmuravam. Então, pega lá a sua Bíblia. Lá na Bíblia, no Êxodo 16, no verso... No verso 3, fala assim. Disseram-lhe os filhos de Israel, Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas da carne, comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar-lhes de fome e toda essa multidão. Então, eles estavam reclamando que não estavam se alimentando, que não estavam comendo. Mas, ao invés de eles falarem, né? Moisés, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel. Peça a ele que nos envie alimentos, comida, que nós estamos com fome. Mas, não, eles se queixaram e murmuraram. Porque, olha o tom que eles falaram. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito. Olha a forma que disseram. Nem parece que eles vivenciaram os milagres de o mar vermelho se abrir, como se eles não conhecessem o poder de Deus, que eles supra as necessidades. Ali, eles não conheciam o Deus que provê todas as coisas. Eles não conheciam. E, o que Jesus respondeu? Ele responde assim. E o Senhor disse a Moisés, Tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel, no versículo 11, tá? Aliás, versículo 12. E disse-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o povo de Israel, ele foi alimentado. Então, pela manhã, caía o maná, que é o pão, E, a tardezinha, caía a carne, que era condornizes, que era condorno, né? Condorna, na Bíblia, aliás, na revista, fala que é ave de pequeno porte, tá? Então, é uma ave condorna, você deve conhecer. E Deus mandava, então, as condornas no período da tarde. E sabe, crianças, essa foi uma das reclamações que Israel teve lá no deserto. Mas, você acha que parou ainda? Não, não parou. Ainda eles continuaram com a reclamação. Aqui, eles estavam reclamando que estavam com muita, e muita, e muita sede. Eles estavam andando no deserto, né? Por muito tempo, acabou a água, e o deserto, a gente sabe, né? Crianças, que é quente, bate aquele sol quente, e eles estavam com muita sede. E, ao invés, já tinham o milagre do maná, né? E da carne, né? Que eles já recebiam isso todos os dias, pela manhã e pela tarde. Mas, ainda, tiveram a coragem de reclamar, continuar murmurando. Então, abre a sua Bíblia, lá no Êxodo 17, que fala sobre essa passagem bíblica. Fala assim, olha lá. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, e disse, Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos? Olha a reclamação, né? Eles estavam questionando a Moisés. E respondeu o Senhor a Moisés, Passada, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo, irmão, o bordão com que feriste o rio, e vai. Que é aqui, ó. Esse é o bordão, né? Que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Aqui, aqui é a rocha, lá em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel. Então, mais uma vez, Deus mostrou que estava provendo a necessidade do seu povo, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo povo de Israel. Então, essas foram as duas queixas que o povo de Israel reclamaram, né? Falta de carne, falta de pão, né? Que é o maná, e também falta de água. E todas elas, Deus supriu a necessidade do povo. Deus, ele proveu tudo o que eles precisavam. Mesmo, né, eles reclamando e murmurando. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. E sabe, crianças, eles receberam essas vitórias de Deus, né? Viram muitos milagres de Deus. E tem, crianças, vitórias na nossa vida, que a gente precisa de ajuda dos nossos irmãos. Por isso, a necessidade, às vezes, de pedir oração, a peça de oração por alguém que está enfermo, alguém que está doente, alguma coisa assim, um pedido de oração que envolva mais pessoas orando pelo mesmo propósito. Então, às vezes, precisa sempre de ajuda do outro, do nosso irmão, para estar orando conosco. E aqui, na palavra, lá em Êxodo 17, teve uma situação que os amaliquitas queriam atacar o povo de Israel e atacar, né, o povo de Israel. Aqui está os amaliquitas e o povo de Israel lutando numa guerra. Mas tinha algo especial, né? Moisés, Deus falou com Moisés e orientou a Moisés que quando ele, enquanto ele estivesse com as mãos levantadas, o povo ia vencer a batalha. Então, é isso que acontecia, crianças. Quando ele estava com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia contra os amaliquitas. Quando ele se cansava e as suas mãos abaixavam, os amaliquitas que prevaleciam contra Israel. Então, ficou muito tempo, Moisés com as mãos levantadas, e claro, o cansaço, né, de você ficar com as mãos levantadas, mas, né, Arão e Ur ajudaram a Moisés a ficarem com as mãos levantadas, eles ficaram segurando um braço, o outro segurava o outro, e Israel venceu a guerra contra os amaliquitas. Então, é importante, em várias situações da nossa vida, essa união, né, o outro conosco, orando, e nós conseguimos a nossa vitória em nome de Jesus. E, crianças, temos também aqui uma pergunta para fazer para você. É um bate-papo, né, conforme a nossa lição. E ele faz uma pergunta, né, olha aqui, vamos refletir. Deus não poderia ter provido o alimento para aquele povo tão ingrato, mas proveu. Verdade, né? O povo de Israel muito ingrato, murmuraram muitas situações, mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, ele proveu e supriu a necessidade do povo que eles estavam precisando. Como Deus tem suprido as suas necessidades de hoje, você se lembra de agradecê-lo diariamente? Então, Deus, crianças, ele supri todas as nossas necessidades. Você tem necessidade, eu tenho necessidade, você tem necessidade de se alimentar, necessidade, às vezes, de uma roupa, de um sapato, de material escolar, né, vai começar as aulas novamente, vai precisar de material, de apostilas. Enfim, Deus, ele supri todas as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. E mesmo nós, às vezes, reclamando, crianças, de algumas situações, né, ai, não gosto dessa bolsa, ai, não gosto desse estojo, não gosto desse lápis de cor, não gosto dessa comida. Deus, ele é misericordioso, né, nós precisamos ser gratos a Deus, pedir perdão a Deus pela nossa ingratidão, reconhecer que nós, muitas vezes, erramos e devemos agradecer o nosso Deus diariamente. O que podemos, crianças, aprender com essa missão, né, que com certeza não devemos namorar, não devemos reclamar, como o povo Israel fez, né, mesmo vendo tantos milagres do nosso Deus, mesmo assim reclamar e murmurar, né, então que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, que nós possamos entregar a ele, crianças, todas as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de mim e de você. Amém, crianças? Então, vamos fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que provê todas as nossas necessidades. O Senhor cuida, Pai, de cada um de nós e sabe o que realmente nós precisamos, meu Pai. Que nós possamos reconhecer a cada dia o Teu cuidado, Senhor. Que possamos crer, Senhor, que o Senhor, independente de qualquer situação, Pai, vai cuidar de nós, vai, Pai, nos auxiliar, vai nos socorrer, Senhor. Pés em Deus que provê todas as coisas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que tens feito em nossa vida, meu Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, um beijo aí da Tia Liga. Paz.